Música Seu estrelas, mato, flores, tempo Guardo dentro do meu coração As imagens repetidamente Me revelam essa imensidão Veja o universo que se abre Numa oferenda de amor Pessoas, bichos, natureza, viva Completam esse quadro de paixão Sei Que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais A terra não conseguirá ter sua paz Sua paz Música 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 Seu estrelas, mato, flores, tempo Guardo dentro do meu coração As imagens repetidamente Me revelam esse imensidão Veja o universo que se abre Numa oferenda de amor Música Pessoas, bichos, natureza, viva Completam esse quadro de paixão Sei Sei Que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais A terra não conseguirá ter sua paz Sua paz Sua paz Sua paz Sua paz Música Sei Sei Que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais A terra não conseguirá ter sua paz Sua paz Sei Que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais A terra não conseguirá ter sua paz Sua paz Sei Que tudo isso pode se acabar Se a gente não parar de querer mais Música